Eu vou pôr para mamar um pouquinho. Você vê como ela já esticou? Tem que esgotar bem, esgotar para limitar o peito rápido. Olha, cagou, cagou. Escachar até aí. Dizem que são os cagos do cremça. Pura meio que dicen que eles são kiddos amendment? Chrome todo. Portahã, o chão, deixa eu ficar meio rapidinho, e que eles che tá voltando para limpar. Vamos lá. Vamos lá.